Sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu me chamo Débora Dias, sou jornalista e em nome da Fafiotec já quero agradecer a conexão e a presença de cada um de vocês nesta noite. Sejam bem-vindos à Fafiotec em Foco, aqui nós traremos histórias que marcaram o mundo da optometria. Sejam bem-vindos mais uma vez. Teremos nesta noite a presença do idealizador do Grupo Educacional Fladélfia e diretor financeiro da mantenedora Fafiotec, bacharel em optometria, pedagogo e mestrando em educação, professor Eliazé Lopes de Moura. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Débora. É um prazer enorme estar com vocês aqui, estar com o professor Sergê, professor Elisabeth, professor Carlos Sérgio. Muito boa noite, muito boa noite aos nossos telespectadores, aos nossos que estão nos acompanhando. Uma boa noite. Nesta noite também temos a presença da diretora, vice-presidente da mantenedora, Fafiotec, bacharel em optometria, mestrando em administração, Elisabeth Alida. Boa noite, Elisabeth. Seja bem-vinda. Boa noite, Débora. Boa noite, professor. Boa noite aos demais aí. É uma enorme alegria estar aqui nesta noite aqui, todos juntos aqui com vocês, né? Com o pessoal que está aí nos assistindo pelo YouTube. O Fafiotec em Foco vem aí trazendo essa semana, trazendo novidades e a gente está muito, muito, muito feliz de ter todos a live. E também temos aqui o diretor-presidente da mantenedora, Fafiotec, bacharel em optometria, Carlos Sérgio. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Débora. Boa noite. Boa noite, professor Eliezer, professor Sergê, Elisabeth. Realmente estamos aqui muito felizes de fazer essa apresentação, né? Nós estaremos fazendo aqui uma série de lives apresentando os nossos professores, né? Os nossos docentes. E gostaria que vocês aproveitassem bastante, tá bom? Obrigado. Vamos aproveitar, com certeza, presenças ilustres aqui e muito conteúdo, muita curiosidade, muitas histórias nesta noite. Com ele, o nosso entrevistado, que é diretor do Instituto da Visão Felou, da Associação Internacional de Lentes e Dê Contato e membro da Academia Americana do Controle de Miopia. Boa noite, professor Sergê Cusato Jr. Boa noite, professor. Muito obrigada pela apresentação e seja bem-vindo. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Muito contente de estar aqui no dia de hoje. E vou tentar dividir um pouquinho com vocês, um pouquinho da minha história, de como eu cheguei, até onde eu cheguei, como que tudo isso aconteceu. Então, muito obrigado pela oportunidade de dar essa entrevista hoje. Bom, os nossos telespectadores estão curiosos para saber um pouco mais da sua história. Eu fiz aqui uma breve apresentação, mas se você puder nos contar um pouco mais aí de toda a sua qualificação, a gente agradece. Bom, eu comecei a minha carreira no ramo ótico muito cedo, venho de uma família que trabalha com ótica e optometria desde 1920, né? Então, eu acabei iniciando meus trabalhos muito jovem e dentro do ramo. Logo, eu fui fazer os cursos que nós tínhamos no país, né? De ótica, de optometria. Só vou fazer um breve relato, tá? Porque depois eu vou explicando. E depois disso, eu fui fazer minhas graduações, minhas pós-graduações fora do país. E hoje eu sou candidato à PHD na Universidade do Minho, em Portugal. E membro de algumas organizações internacionais relacionadas a cuidados primários, né? Da visão e lentes de contato. Acho que você já quase respondeu essa pergunta, mas se puder detalhar pra nós como que você conheceu a optometria e se você teve a influência de alguém pra entrar nessa área. Bom, como a optometria pra mim é uma coisa que veio de berço, né? Eu sempre escutava o meu avô falar pra mim as histórias do meu bisavô, que ele pegava uma caixa de prova de lentes e pegava o trem, viajava, ia atender em cidades vizinhas, fazer exame de vista. Então, pra mim, como criança, isso sempre me trouxe uma atenção maior, né? Eu sempre ficava atento e falava, nossa, mas como assim? Uma pessoa pega uma caixa de um monte de lentes e vai fazer exame de vista. Então, eu sempre fiquei com essa interrogação enquanto criança. Logo aos 13, 14 anos por aí, o meu avô já, né? Ele era um industrial de lentes oftalmicas. Ele teve a indústria Cusato. Essa indústria, ela foi a maior fabricante de lentes especiais de óculos, né? Ela fabricava lentes especiais pra altas miopias. Então, ele me colocou pra trabalhar nessa fabricação desde o princípio. Desde varrer todo o chão até eu chegar na fabricação das lentes mais especiais que existiam. Então, eu tive a rica oportunidade, né? A minha base acadêmica, ela vem muito daí. De pegar um mineral na mão, né? Pegar o pó na mão, transformar esse pó em vidro cristal. Transformar esse cristal em lente. E transformar essa lente, muitas vezes, em bifocais, trifocais, quadrifocais. A gente fazia lentes especiais coladas, né? A gente fazia fundição disso em forno. Então, eu passei por todas essas etapas. Depois que eu tava terminando a parte da indústria, né? Que meu avô percebeu que realmente eu tinha uma vocação pra dar continuidade nessa carreira. Ele me colocou pra mim fazer a inspeção de uma lente pronta, boa. O que servia oticamente e o que não servia oticamente. Essa parte na minha vida, ela foi muito importante. Porque eu conseguia quantificar o que era uma lente super boa, o que era uma lente boa e o que era uma lente ruim. Então, isso me fez eu criar uma metodologia dentro da ótica que, como eu aprendi a ver coisas muito detalhadas numa lente oftalmica, eu acabei me tornando um espessor de tudo que eu faço na parte da ótica e da optometria. Então, tudo pra mim tem que ser com muito cuidado. Uma lente, ela tem que estar muito transparente. O equipamento tem que ter uma transparência muito boa. A lente tem que ter muita qualidade. Então, isso me ajudou muito. E digo mais. Pra mim, de todos os cursos que eu já passei na minha vida, de todos os lugares que eu já fui, de todos os congressos que eu já palestrei, a minha base dentro daquela indústria é a base que eu uso até o dia de hoje. Que maravilha! E que honra, viu, poder conhecer toda a sua história. Muito obrigada mais uma vez por compartilhar isso com a gente. A gente soube aqui, então, da essência, da fábrica. Já dá pra perceber que todos aqui já acompanham a sua história, né? Mas essa questão de ter contato com o material lá desde o princípio faz você um conhecedor com propriedade, né? Mas a gente quer saber agora, no âmbito acadêmico, como é que começou a sua jornada? Bom, então. Eu, com 16 anos de idade, fui emancipado por lei. E eu já estava neste lugar que você está me entrevistando. Eu já estava aqui. E aqui eu comecei a minha carreira como ótico. Como eu tinha uma base industrial de fabricação muito forte, eu falei assim, ah, eu nem vou estudar, né? Porque eu já sei tanto de lente, né? Que eu não preciso estudar. Só que teve um porém. Logo que eu comecei a trabalhar aqui, eu tive uma visita de uma fabricante de lentes de contato. Com 16 anos, hein? Tinha 16 anos. E ela falou pra mim essas palavras. Olha, como você é um especialista em lentes de óculos, lente de contato é igual. Você simplesmente vai colocar no olho. Mas é o mesmo princípio de fabricação. É igual as lentes que você fabricava na fábrica do seu avô. Eu falei assim, ah, maravilha. Se é isso, então bora lá. Só que o que aconteceu? Quando eu comecei a adaptar lentes de contato sem conhecimento científico, começaram a aparecer as complicações. Porque eu não tinha base fisiológica. Eu tinha base industrial. E aí começou a dar um monte de problema. Porque as clientes de lentes de contato voltavam e reclamavam que a lente estava raspando, que estava machucando, que a lente estava pegando. E aí o que aconteceu? Isso forçou com que eu fosse estudar. Então, depois disso, eu fui fazer os cursos de ótica que tinham aqui no Brasil. Eu fiz o curso técnico em ótica no Senac. Eu fui, acho que, a primeira turma do técnico em optometria do Instituto Filadélfia, aqui em São Paulo. Eu fui a primeira turma. Olha só como são as coisas. E logo depois disso, eu fui fazer optometria na Universidade de Mogi das Cruzes, a Universidade de Brascubas. Só que minha esposa, nessa época, ficou gestante. Então, ir todo dia para Brascubas complicou um pouquinho a minha vida. E aí eu fui para Canoinhas, que o curso era uma vez por mês, durante uma semana, uma semana e meia. Concluí a graduação de optometria em Canoinhas. Terminou a graduação de optometria em Canoinhas, eu fiz uma pós-graduação de docência de nível superior. Porque antes de Canoinhas, eu já estava dando aula em algumas escolas de optometria, por conta de já ser técnico. Logo depois disso, eu me arremeti no mestrado internacional de optometria e cuidados primários na Universidade de La Salle, na Colômbia, que é o centro de referência para a América Latina da optometria, é a Universidade de La Salle. E a Universidade de La Salle, ela tem um programa de mestrado que ela, no término do mestrado, você tem que fazer uma rotação clínica, como se fosse uma residência clínica, né? Eu podia até fazer na Colômbia mesmo, mas como a reitoria achou melhor eu ir para a América do Norte, então eles me arremeteram para uma universidade dos Estados Unidos, eu fui aceito na Universidade Nova, que é a Universidade New Sophistic College of Optometry, em Fort Lauderdale, e aí eu fiz a minha rotação clínica toda do meu mestrado lá na Universidade Nova, nos Estados Unidos. Isso me trouxe uma bagagem, não digo que uma bagagem clínica só, eu consegui entender por que a optometria americana é a optometria mais conceituada do mundo. E interpretar melhor o porquê na América Latina existe tantas lacunas dentro da optometria e o que a gente realmente pode fazer para isso mudar. Terminando isso, eu me arremeti no PHD na Universidade do Minho, em Portugal, em Braga, e logo veio a pandemia, a gente teve que bloquear isso, e agora eu estou retomando o meu PHD em cuidados primários e lentes de contato também dentro do contorno da miopia. Lembrando que toda a minha carreira ela está dentro da optometria. Eu não fiz nenhum mestrado fora da optometria, meu doutorado também é optometria, então eu sou um optometrista. Um super especialista, né? Você compartilhou conosco agora a sua experiência pelo mundo, né? Você fez pesquisa aí em diferentes países, mas gostaria de saber o que você acha, né? Desse avanço acadêmico, científico da optometria no Brasil. Bom, a optometria no Brasil é uma profissão ainda muito nova, né? Uma profissão muito jovem no Brasil. Apesar de já existir há muitos anos, agora, de 10, 15 anos para cá, que a optometria está ganhando força por nome de profissão mesmo, né? Muita gente não conhecia optometria. Eu, quando eu falava que eu era optometrista, o paciente... Não, mas como é que fala? É oftometrista? É optometrista? Como que diz isso, né? Então, é muito difícil ainda as pessoas saberem o que é a optometria. Então, a optometria, ela vai crescer como qualquer outra profissão da área da saúde. Porque a optometria, ela tem uma função muito importante para a saúde visual global. O optometrista, ele é o agente primário, agente primário da visão. Então, ele é o responsável por fazer qualquer tipo de análise clínica e interpretação clínica para prevenção. Então, não tem como, academicamente, uma profissão dessa não crescer se os estudantes de optometria continuarem atendendo pacientes e visualizando hipóteses diagnósticas assertivas com que o encaminhamento disso seja muito assertivo. Vai fazer com que, naturalmente, a academia evolua. Porque se um estudante, se nós, optometristas, começarmos a reportar um caso, um caso, por ano, nós já temos, se nós temos aí 10 mil optometristas, 5 mil optometristas, nós temos 5 mil reportes de casos clínicos por ano acadêmico. Então, na verdade, é um avanço que ele vai acontecer independentemente de qualquer outra coisa. Ele vai acontecer. Está acontecendo e a gente fica feliz de fazer parte desse processo também, né, professor? Falando nisso, falando nesse processo, conta para nós sobre os cursos que você ministra, né? E qual a sua expectativa de que eles possam se tornar uma pós-graduação Lato Senso pela Fafiutec, já que eles são referência não só no Brasil, mas também na América Latina? Bom, então, eu vou falar um pouquinho do meu instituto, né? Eu, quando eu idealizei o instituto, o meu instituto, o Instituto da Visão Sergei Cusato Júnior ou o Instituto Brasileiro de Treinamento e Pesquisa e Lentes de Contato, que é meu também, eu tive esta ideia não só por conta da optometria. Quando eu estava no início da minha carreira, eu me tornei consultor de uma das maiores companhias de lentes de contato do mundo. E essa companhia, ela fez com que eu me tornasse serviço profissional. então, eu aprendi dentro dessa empresa a treinar profissionais da saúde visual na América Latina toda. Então, vamos supor, eles tinham que lançar uma lente de contato na Guatemala. Eu ia lá, fazia o lançamento dessa lente de contato e já treinava os profissionais da saúde visual e eu comecei a perceber, entre uma viagem e outra, a necessidade que a América Latina tinha de institutos específicos para treinamento, porque essa empresa, ela montou institutos em vários países e a gente foi, a gente trabalhou com esses projetos e aí eu acabei montando um aqui, logo que eu deixei essas empresas de lentes de contato como consultor, foi as duas maiores, duas maiores empresas de lentes de contato que eu trabalhei, eu montei aqui e quando eu montei aqui, eu fiz um projeto de 10 anos. Por que um projeto de 10 anos? Porque eu fiz um projeto que em 10 anos eu ia montar um curso com a maior qualidade que eu pudesse ter, com o melhor ensino que pudesse ter e até a turma número 10 eu teria um feedback se realmente isso valeria a pena ou não. Só que eu não teria, não tinha ideia da proporção que isso ia tomar, porque na verdade eu não estou falando nem em quantidade, eu estou falando na qualidade. hoje eu tenho alunos que estudaram comigo em especialização em lente de contato que ficaram comigo dois anos aqui que hoje eles são referências em lente de contato. E não só para o mercado, para a indústria, a indústria chega em mim e fala nossa, aquele seu aluno lá está fazendo a diferença, na cidade ninguém mais trabalha com lente de contato, só ele. Mas por que acontece isso? Porque na verdade é só ele mesmo que trabalha, não tem mais ninguém. Então, o mercado de lente de contato no Brasil, ele é, ele representa mais ou menos uns 12% dos 100% que ele poderia ser. Então, na verdade, nós temos aí uma mata virgem para ser trabalhada, para ser pesquisada e, claro, eu sempre idealizei fazer com que os meus cursos tivessem uma chancela de uma universidade. e eu esperei isso com muita calma porque aqui no Brasil tudo é muito complicado, é tudo muito difícil, mas chegou o tempo que o grupo Filadelfa, a Fafiutec, entraram em contato comigo e são pessoas que eu já conheço há muito tempo, então eu já tenho uma afinidade com essas pessoas, então daqui para frente a tendência é que nós tornemos tudo isso a nível de pós-graduação e mais, com revista científica, com estudo, com trabalhos acadêmicos, fazendo com que a optometria brasileira se torne a líder da América Latina porque nós somos um país grande e temos competência para isso. E tem muita área a ser explorada com profissionais incríveis que a gente tem orgulho de dizer que são brasileiros e que legal fazer parte da história, então todos que estão nos assistindo aqui já nos comentários agradeço a interação de todos, vou usar uma frase clichê, mas que vai caber muito bem, quem sabe daqui um tempo vocês vão poder dizer assim, olha, quando eu cheguei isso aqui era tudo um ato e vocês conseguiram escrever e fazer história, muito bacana fazer parte disso. Então, o professor já adiantou isso, mas eu quero saber um pouco mais, assim, como parceiro, professor da Faciltec, o que nós podemos esperar do professor Sergi? Olha, eu jamais na minha vida, quem me conhece, né, pessoalmente, sabe que tudo que eu faço, eu faço com muita disciplina, com muita consistência e sou persistente também, então o que o grupo Filadélfia pode esperar, o grupo Faciltec pode esperar, é o Sergi que existe hoje, né, o Sergi que publicou sete artigos científicos no ano passado, o Sergi que vai levar os alunos ao ápice, a minha intenção não é puramente da minha instituição ou só do Instituto da Faciltec, a minha intenção é fazer com que nós tenhamos um centro de referência clínica e científica aqui em São Paulo, é esse meu desejo, e tendo um centro de referência fica muito mais fácil para o estudante ter onde se apoiar, não só na parte clínica, porque muita, na minha experiência de viagens internacionais, congressos internacionais, aulas internacionais, votação clínica internacional, muitos acham que comprando equipamento de última geração, comprando coisas caríssimas, né, vão fazer a diferença, vão fazer a diferença, e muitas vezes, a questão não é comprar o equipamento caro, é saber usar o equipamento caro, é saber interpretar o exame que esse equipamento faz, é saber preparar um laudo do que esse equipamento realmente pode fazer, né, porque quando a gente se baseia na optometria internacional, o optometrista nos Estados Unidos, por exemplo, ele pode laudar um exame, ele pode dar uma, na verdade, lá pode diagnosticar, aqui nós vamos trabalhar sempre com hipótese diagnóstica, mas academicamente, aqui em clínica com estudantes, o que a gente percebe é que quando o estudante ele tem um, uma, uma chance de ter uma, uma hipótese diagnóstica mais assertiva, ele, ele se entusiasma a continuar pesquisando e estudando, quando o estudante ele tem uma, uma hipótese diagnóstica daquilo que ele está vendo, errônea, que ela não é correta, e ele se coloca numa posição que ele não consegue, e aí nós, aí nós começamos a criar problemas dentro da formação desse estudante, e quando ele sai, é, a gente fica com um, com um lapso, né, então é muito importante que ele consiga a, tenha um, um centro de referência, pelo menos no meu caso, que eu vejo que, que com isso vai fazer uma diferença enorme para um estudante, por quê? Porque tendo um centro de referência, eu tenho aonde me escorar, eu tenho aonde estudar, eu tenho aonde buscar, eu tenho aonde pesquisar, eu tenho aonde analisar, eu tenho como interpretar melhor, e eu tenho como dar uma hipótese assertiva. Perfeito, professor, agora comenta para a gente um pouco sobre as disciplinas, né, que você trabalha, e a importância de cada uma delas. Bom, na Fafiotec, eu estou com a disciplina de lente de contato um, dois e três, né, optometria pediátrica, e também baixa visão. Baixa visão, eu sempre tive muita prática clínica, porque na indústria do meu avô, nós fabricávamos auxílio óptico, auxílios ópticos para portadores de baixa visão, né, então eu sempre tive uma grande facilidade em trabalhar com a parte ótica da baixa visão, então nós vamos tentar fazer uma 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 emenda com uma com um curso de baixa visão dentro da faculdade, que os alunos possam sair da da graduação mais preparados para pacientes de baixa visão. Optometria pediátrica é, na verdade, um problema não só na optometria, né, em todas as áreas, nós sabemos que a pediatria não são todos que têm uma uma vocação para trabalhar com criança, né, e eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar com bebês e crianças desde o começo da minha carreira, né, não sei se porque eu já sou pai, tive filhas, né, tive duas princesas, então, o que acontece é que a gente vai tentar introduzir isso de uma maneira mais suave, com que o aluno entenda que ele tem uma responsabilidade muito grande sobre aquela criança, mas que isso não se torne um peso e ele saque fora, que é o que acontece, né, e na lente de contato, que é a minha especialidade, que está dentro do que eu faço desde os 16 anos que eu contei para vocês, a gente vai fazer apenas o que a gente já está fazendo hoje, que é com bastante maestria e com muito amor também. Perfeito, professor, muito obrigada, nesse momento vamos abrir para as perguntas, então, dos nossos telespectadores aqui, se alguém tiver algum questionamento, a gente vai abrir esse momento, então, para as perguntas. Professor, conta para a gente o nome das suas princesas, enquanto eu observo. Ah, eu tenho duas princesas, são gêmeas, a Laura e a Larissa, né? E qual que é a idade delas? Elas têm 17 anos, né, já estão, já são, para os pais sempre são crianças, né, mas já não são mais crianças não, são duas moças já. Quando você falou duas princesas, eu imaginei uma idade ali de quatro, cinco aninhos, 16 aninhos. É, para você ter uma ideia, a foto que eu tenho delas aqui no consultório é de três anos e eu não vou trocar. Serão sempre as princesas. Então, pessoal, o chat está aberto, se alguém tiver alguma pergunta, o Maurício Peçanha está aqui com a gente, ele pergunta se já tem previsão para a posse. Olha, Maurício, tudo bem? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Na verdade, tudo aconteceu muito rápido, né, nós estamos aí para iniciar todo o projeto, acredito que a partir de amanhã, mas eu não tenho previsão assim com data, mas muito em breve vocês serão avisados tanto no Instagram meu, no Instagram do meu Instituto e provavelmente a gente vai compartilhar também no Instagram da Fafiotec. Muito em breve. Se alguém quiser fazer alguma pergunta mais específica, aproveitar a questão e a presença do professor aqui, essa é a oportunidade. O Josué vai um pouco além. Obrigada, Josué, pelo seu questionamento, ele quer saber se tem previsão, quem sabe, para um doutorado também. Ah, muito boa pergunta. Na verdade, como a, os processos acadêmicos para doutoramento, precisa, nós precisamos ter alguns doutores em optometria para poder orientar doutores em optometria, tá bom? Então, isso é um processo um pouco mais lento, né, eu estou fazendo meu PhD, nós temos outros professores que vão iniciar PhDs agora, então, na verdade, a nossa intenção, se nós conseguirmos, né, além de fazer as pós-graduações e especializações, é montar um mestrado no futuro, eu desejo, o Sergei tem muita vontade de fazer isso. Agora, nós temos que lembrar que mestrado e doutorado não é curso para se aprender as coisas, né, aqui no Brasil a gente confunde um pouquinho fazer um mestrado e aprender protocolo. Mestrado e doutorado, eles servem para nós aprendermos a pesquisar um tema único ou fazer algum estudo randomizado, grande, né, com prevalência, incidência, então, eu acredito que as especializações que nós teremos, elas vão, sim, especializar os profissionais a fazer aquilo que eles desejam. Perfeito. A Karine Paulino está aqui perguntando, por favor, se o professor pode listar como a optometria pode ser um diferencial na adaptação de lentes de contato. Olha, os melhores optometristas do mundo, eu poderia citar cinco aqui fácil, mas não vou citar porque é uma live da Filadélfia, da Rufiotec, todos eles são contatólogos, são especialistas em lentes de contato. Por quê? A lente de contato é o único dispositivo dentro da optometria que nós colocamos dentro do olho. Então, a lente de contato, ela pode dar alguns problemas quando não se seguem os protocolos, e se não se conhece da fisiologia do olho muito bem, muito bem clara, os sinais que uma córnea, uma superfície ocular apresentam para que pacientes possam ou não possam usar lentes de contato, fazem com que o optometrista especialista em lentes de contato se torne um se torne um fisiologista, né? E um fisiologista, ele tem uma condição interpretativa do do que ele está avaliando, que é fora da regra normal. Então, um optometrista, especialista em lentes de contato, ele tem que entender tudo o que vem antes da lente de contato clinicamente, viu? Não é só na faculdade, é clinicamente, né? Porque quando nós estamos em clínica no dia a dia, a coisa não é igual quando nós estamos dentro de uma sala de aula. Aqui na clínica acontece de tudo. e outras coisas também, outra coisa importante na lente de contato, os optometristas, especialistas em lentes de contato, eles são os guardiões, né? Da reestruturação de cornas irregulares. Uma lente de contato, ela refaz a superfície da corna, oticamente. Então, pacientes que são cegos, têm visão de 20 mil, 22 mil, 5%, 1%, 0,5% de visão, eles voltam a enxergar só por nós conhecermos a fisiologia e colocarmos a lente certa naquela corna. Então, não tem como um optometrista que seja bom de adaptar lente de contato, ele não tenha uma condição acima da média dentro do mercado dele. Legal. O Dário Peixoto fez uma pergunta aqui que é comum também, já tem outros fazendo o mesmo questionamento. as aulas serão presenciais ou híbridas? Olha, eu não estou certo do que eu vou falar, porque, na verdade, essa não é uma fala minha, mas eu acredito que vai ser esse regime novo, né, que é semipresencial, então, acho que vai ser 50% online e 50% presencial ou 60-40. o importante é que foi assim que o MEC aprovou, né, o importante não é se a gente vai ter aula online ou não, que é uma coisa que eu sofri muito para aceitar, porque eu sou um professor de aula presencial, eu dou aula teórica dentro da clínica, para vocês terem uma ideia, com flipchart, se for necessário, porque eu gosto muito da prática clínica, da condução clínica, mas o que eu posso afirmar é o seguinte, é que eu entrando num projeto desse, nós vamos ter uma clínica forte, muito forte, mas muito forte mesmo. Esses outros questionamentos práticos, a professora Elisabeth já colocou aqui que serão aulas híbridas, até pelo momento que estamos passando, né, mas vamos sempre nos adaptando e atualizando e buscando o melhor também para os alunos. Acredito que, com relação às dúvidas aqui do nosso público, as principais a gente já já colocou em questionamento. Então, eu vou passar essas perguntas mais técnicas sobre o curso, sobre os horários, o pessoal já quer saber valores, já quer saber de outras turmas, outros horários, então eu vou convidar agora o professor Carlos, né, para contar um pouco mais da Patriotec para nós, explicar um pouquinho mais sobre o curso, como é que vai funcionar, e aí já nos auxilia a tirar essa dúvida aí dos nossos espectadores. Boa noite, professor, novamente, ajuda a gente aí que o pessoal está ansioso para começar já. Que bom, né? Também com uma... Desculpa. Com uma palestra, né, eu diria, dessas do professor Sergei, eu estou pensando em me matricular novamente em optometria, sabia? Eu acho que eu vou deixar o jornalismo também, já estou pronta para me inscrever. A optometria, na verdade, ela é apaixonante, né, o professor Sergei, ele explanou de uma maneira rápida, eu diria, né, professor? Porque se a gente fosse ficar falando de optometria aqui, a gente passaria a noite, porque a gente é apaixonado pela optometria, e a Fafiltec, né, ela surgiu dessa paixão, então, a gente está transformando esta paixão pela optometria em uma optometria de qualidade, uma optometria de conhecimento, uma optometria de pesquisa, né, uma optometria diferenciada, nós vamos assim, a fundo, nós estamos aqui com muitos projetos, esses projetos que o professor acabou de citar, de uma parceria, criarmos especializações, é um projeto que nós conversamos muito, é um projeto para o futuro, não vai começar nem amanhã, nem mês que vem, é um projeto para começar logo ali adiante, né, chegamos a falar aqui até em doutorado, já, né, se veja, fomos muito longe, já, e sem sombra de dúvida, nós já conversamos aqui com a Sergê em doutorado também, mas é muito legal ver as pessoas que estão assistindo a live com essa, essa, assim, necessidade de saber onde que tem um local para adquirir conhecimento, né, e vocês podem ter certeza que aqui no Filadélfia nós teremos isso, sabe, pessoal, posso garantir isso para vocês, e nós estamos realmente aí com muitos projetos interessantes para botar em prática. Perfeito, professora Elizabeth, quer fazer alguma colocação aqui, algum agradecimento, fique à vontade. Boa noite a todos, só agradecer realmente aí para essa live, professor Sergê, parabéns, belíssima história de vida, belíssima explanação, né, como diz o Cal, vamos colocar todos, vamos voltar todos para a faculdade aí para adquirir mais conhecimento com o professor Sergê, mas estamos muito contentes, parabéns, obrigada a todos por estar aqui presente com a gente, obrigada novamente professor Sergê e professor Carlos. Então, gente, eu queria trazer algumas, né, desta live, para vocês entenderem, nós vamos fazer uma série de lives para apresentar o nosso corpo docente, ok? Então, na próxima quarta-feira nós estaremos trazendo mais um palestrante aqui, um outro professor nosso, tá, um outro docente, e a gente espera, sim, em todas as quartas-feiras, trazendo um por um até vocês conhecerem o nosso corpo docente. Eu posso garantir para vocês que o nosso corpo docente, o professor que tem a menor titulação, ele tem pelo menos uma especialização, mas a grande maioria tem mestrado e doutorado, né, os professores que estão aí na fase 1, na fase 2, certo? O professor Sergê entra logo ali na frente, lentes de contato 1, 2 e 3, se eu não estou enganado é a fase 4, 5 e 6, né, não lembro a cabeça, mas acho que é isso. Então, nós teremos aulas híbridas, certo? Nós teremos aí uma parte das aulas online, né, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que está fantástico, gente, vocês vão ver um ambiente virtual muito bacana, muito bem construído, e nós teremos, então, as aulas práticas, certo? nas clínicas, né, nos laboratórios de contatologia de todas as nossas, dos nossos polos, tá? Nós estamos lançando amanhã, amanhã, né, hoje é um marco realmente para o o grupo Filadelf, é um marco aonde, aonde nós estamos buscando isso, eu poderia dizer, há 20 anos, certo? e hoje eu me emociono até em dizer que nós fazemos parte de, da história do Filadélfia e chegamos nesse momento, né, com pessoas, uma equipe, um time que realmente é muito, muito, muito competente, né? Isso, e os nossos docentes, não preciso nem falar, o professor Sergéi não precisaria nem de apresentação, ele é uma pessoa conhecida na optometria brasileira, latino-americana, né? Então, é nesse nível que a gente pretende levar a optometria aqui na Faculdade Filadélfia de Tecnologia, certo? Então, nós teremos um curso de bacharel em optometria, esse curso tem uma matriz curricular de oito períodos, certo? É um curso híbrido, realmente, a proporção é como o Sergéi falou, 60-40, nós teremos as aulas presenciais muito clínicas, muito práticas, né? Isso porque nós, quando, vislumbrando, como vislumbramos, quando nós criamos esse curso, nós tomamos como base a nossa experiência, esse curso foi criado por optometristas, certo, gente? Por optometristas. E as pessoas que participaram dessa criação que não são optometristas, eu posso até dizer que hoje elas já são, de tanto que a gente injetou optometria nelas, sabe, gente? Nós temos a nossa coordenadora do curso, é uma doutora, certa doutora, professora Luciane, vocês conhecerão ela em breve, nós temos aqui uma série de pessoas envolvidas, né, na parte pedagógica, todas elas ligadas à optometria, né, vocês sabem que a raiz, né, a origem da Fafiltec é o Grupo Filadélfia, e o Grupo Filadélfia está aí no nível técnico em optometria há muitos anos e no Brasil inteiro. então eu sei que muitas, muitos de vocês que estão nos assistindo estudaram com a gente no curso técnico, né, provavelmente alguns tenham sido até meus alunos, e então a gente fica feliz em vê-los aqui, né, participando e perguntando, e desde já eu faço o convite, né, para vocês que a partir de amanhã, então, como eu falei, né, uma data histórica para nós, nós vamos aí abrir as inscrições para o processo seletivo do curso de bacharel de optometria da Faculdade de Filadélfia de Tecnologia. Então, é um marco realmente, né, é um momento histórico para nós e nós estamos esperando, então, que vocês venham aqui, façam a inscrição, estamos convidando vocês para isso, né, nós manteremos essas inscrições abertas, deixa eu abrir o calendário aqui para não dizer as datas erradas, porque é, só um minuto, aqui, nós abriremos as inscrições amanhã, dia 16, certo? As inscrições ficarão abertas até o dia 23 de março, certo? Nós faremos as provas, elas serão online e serão nos dias 19 e 20 de março, as provas do processo seletivo. O resultado do processo seletivo sairá no dia 30 ou 31, né, dependendo do número de candidatos inscritos, né, então, nós temos aí uma equipe que fará correção, né, então, dependendo do número de candidatos, entre 30 e 31 sairá o resultado e o processo de matrícula será no dia 1, 2 e 3 de março, de 1, 2 e 3 de abril, e no dia 4 de abril nós estaremos iniciando as nossas aulas, certo? Acho que passei todas as informações, professora, hein, só gostaria de saber para fazer a inscrição qual é o caminho, né, onde poderão ser feitas as inscrições presencialmente, online, já temos um endereço? Exatamente, amanhã junto com a abertura da inscrição do processo seletivo, entrará no ar a nossa página, tá, o nosso site, e no site haverá o local onde você será direcionado para o processo de inscrição no processo seletivo. Toda a inscrição será online, né, não haverá presença desde a inscrição, pagamento da taxa de inscrição, a prova, será um processo totalmente digital, vamos dizer assim, tá, e muito tranquilo, muito interativo, eu vou dizer, onde facilmente a pessoa vai seguindo ali o passo a passo e vai fazer a sua inscrição no processo seletivo. Perfeito, então é só se conectar principalmente com os canais oficiais aqui, e garantir a inscrição, participar já nesse final de semana para fazer parte dessa turma também, o cronograma já está aí todo desenhado, e a gente agradece mais uma vez a participação e a interação de todos aqui nessa noite, como o professor bem colocou, histórica e tão importante para nós. Isso aí, eu quero agradecer, né, para todos vocês, Débora, professor Sergei, eu quero fazer um agradecimento pela sua presença aqui hoje em contar a sua história de vida que é muito bacana, é muito optometria na veia, né, professor, não tem como ser diferente, e eu acho muito legal, professor, né, dentre todas as suas falas, quando você fala que você é optometrista, né, que você viveu optometria, viveu da optometria e é optometrista, isso é muito legal, isso é muito, sabe assim, para mim é muito forte, é bacana para discutir isso, né, porque a gente sabe, eu e muitos aqui conhecem do intensivo, da dificuldade da optometria no Brasil, né, todos aqui tiveram alguma situação, você, eu sei que teve várias, então, realmente, eu posso dizer que somos heróis e você é um super herói aqui para a gente também, nesse sentido de que enfrentar todas essas barras e estarmos aqui hoje após uma série de situações e vamos para a frente e botar essa optometria como você falou para ser referência aqui na América Latina, tá bom? Muito obrigado, professor, professor Elisabeth, todos os nossos espectadores, muito obrigado e esperamos vocês aqui, tá bom? Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado.